— Faiala! Pessoal! Cês tão bão? Chiquinho juntou sua tropa para colocar seu plano de tomar o norte em prática. Ele avisou para todos que era para passar todos os galos que forem vistos nas ruas do norte e passou logo o radinho para Cleitinho Fubá juntar seus capangas e fecharem a fronteira do norte para que ninguém consiga fugir. Logo na entrada da favela do Pena Branca, Renatinho bate carteira e encontra sua primeira vítima, o Pouca Pena. Renatinho parte logo para cima de Pouca Pena, tentando dar um mata-leão nele. Com isso, Pouca Pena quase perde o restante de suas penas. Menor! Nico, sem medo, invade a favela e parte logo para cima do Pena Branca, com o apoio do Mini Caramelo. Ao saber dos ataques, Galo Cego descobre que foi traído por Crispim, e Galo Cego parte para cima dele e dá uma surra para que sirva de exemplo. Enquanto isto, o atirador de elite Micharia treina em casa sua mira para partir para a guerra.